Música Fala galera, aqui é a Carla, professora da turma feminina da Selvagem do BGJ A posição de hoje vai ser em homenagem ao Dia das Mães Espero que vocês gostem, osse! Música Estou aqui com a professora Carla treinando em pé Ela vai fazer um movimento de arm drag para buscar as costas Ela levanta o meu braço na altura do cotovil Dá uma passada buscando as costas Aproveita esse movimento Pula, ganhando os ganchos Encaixa o mata-leão E finaliza Bom, essa foi a nossa posição em homenagem ao Dia das Mães Espero que todas vocês tenham gostado E continue treinando Parabéns a todas as mães Osses! Música 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 Música